Filha, vamos embora? Não, vai ficar mais um pouquinho. Ah, quer ficar mais um pouquinho? Tá bom, então aproveita, hein? Olá, pessoal. Começando mais um vlog de férias aqui pra vocês, direto do litoral norte. Hoje é o nosso quarto dia aqui na pousada Porto do Rio, em Caraguá. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia aqui na área da piscina. Aqui é o sol. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele resolveu aparecer de novo, então hoje vai esquentar e as crianças vão conseguir curtir aí um pouco da piscina. Não é isso? Então bora pro vídeo, mas primeiro se você é novo aqui no canal, já se inscreva, compartilhe com os amigos e bora lá pro vídeo. Laís e Enzo. Bora curtir a piscina? Sim! E o sol! E o sol! Tá gelado, Enzo? Tá mesmo? Tá gelado, Enzo? Tá lá, lá. Tá lá. Vai, criança. Daqui a pouco esquenta, porque o sol promete. E aí, filha, tá gostoso? Sim! Conseguindo aproveitar hoje? Filha, vamos embora? Não, quer ficar mais um pouquinho. Ah, quer ficar mais um pouquinho? Tá bom, então aproveita, hein? Laís já saiu da piscina, não quer entrar mais. Tá com frio, filho? Então vamos pra casa? Não, agora... É hora de partir. É, a gente vai no shopping. Vamos comer alguma coisa pra gente ir embora. Tá bom? E deu pra aproveitar bastante, né? Filha, é o lagarto. Que medo. É a pequenininha. É a... É a... É a não anda. Anda sim, anda rápido. Ah, Enzo tá vindo aqui. Vai embora, você assustou ele. E é isso, pessoal. Hora de dizer tchau. Esse foi o nosso quarto dia aqui no Litoral Norte. A gente aproveitou bastante. Espero que eu tenha conseguido aí passar um pouquinho pra vocês aí de como foi esses quatro dias. A gente só grava um pouquinho pra não ficar o tempo todo com o celular. A gente prioriza curtir as crianças, curtir o momento. Mas as crianças aproveitaram muito, né, filha? Conta pro pessoal, você gostou? O que você fez nesses quatro dias aqui? Na piscina. Foi na piscina, foi no cinema, né? Sim. O que mais? No aquário. No aquário. Foi na praia, né? Sim. Gostou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitos conteúdos ainda pela frente, as férias não acabaram e a gente vai tentar aproveitar no último. Porque mês que vem todos voltam pra rotina, as crianças na escola, a gente trabalhando, aquela correria. Mal dá tempo de curtir a família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Dá tchau, profissão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.